Olha, a doação de medula óssea pode ajudar a salvar vidas de pessoas que possuem doenças no sangue. Quem explica pra gente é o hematologista Fábio Botelho. Lembrando que você pode participar da nossa entrevista pelo 353708 e também pelo arroba TV Tambaú. Muito obrigada pela sua presença, realmente um vídeo bonito, emocionante. Eu queria que você começasse explicando pra gente o que é medula óssea. Eu queria dar bom dia aos telespectadores, agradecer o convite, eu que agradeço. Pra mim é sempre uma alegria falar em medula óssea. E a medula óssea, ela é na verdade o tecido produtor de sangue. Falando bem popularmente, ela é um tecido gelatinoso que está no interior dos ossos. A doação, a gente vai buscar diversas técnicas, uma parte, um pouquinho disso. Pra que isso possa em outra pessoa reconstituir toda uma medula óssea ausente. Quais são as doenças que a medula óssea pode ajudar a salvar, a combater, né? Combater. Diversas, mas as mais comuns são doenças também do sangue. Que ou a pessoa cursa com a falta total de produção de sangue, como nós chamamos a plasia de medula. Simplesmente ela para de produzir o sangue. E o sangue é um órgão, é um tecido extremamente vital pra vida. E outro grupo de doenças são as doenças malignas do sangue também. Bem como as leucemias, que sempre chamam a atenção, linfomas, mielomas múltiplos. Bem como algumas doenças genéticas que não tem cura, se não tratada com transplante de medula óssea. Pra gente entender, como é que funciona a doação da medula óssea? Qualquer pessoa pode doar. Eu sei que existe o redome, né? Que é como se você fizesse um cadastro lá, só me explicando antes. Que a pessoa vai lá, pega um pouco do sangue dela, faz todo um histórico. Pra depois sim, quando eu tiver uma compatibilidade, poder fazer a doação. Queria que vocês me explicassem melhor isso. Perfeito. Então o primeiro passo é você se cadastrar. Certo. Pode ser cadastrado como doador no Brasil. Toda pessoa entre 18 e 50 anos. Certo. Em qualquer hemocentro ou até em campanhas educativas. Então em qualquer hemocentro do país, mesmo que você esteja viajando, passando por aquela cidade, você pode se dirigir e se declarar, eu quero ser um doador de medula óssea. Então primeiro, eu sempre gosto de dizer que o primeiro passo é querer ser um doador de medula óssea. É muito comum as pessoas se inscreverem por momento, que conhecem um amigo que precisa, quer ser compatível com aquele amigo, mas talvez não queira ser pra outras pessoas. Então a primeira coisa é o pensamento de doar. É o pensamento altruísta. Você vai no hemocentro, preenche um cadastro e colhe um exame de sangue. Esse exame de sangue vai ser testado em suas proteínas, que tem relação com a rejeição do transplante, e vai ser colocado num cadastro nacional chamado Redome, que é feito pelo INCA. Paralelamente, os médicos hematologistas e outras especialidades do Brasil cadastram as mesmas proteínas dos seus pacientes num cadastro chamado REREM, que é o de receptor, que também é do INCA. O INCA cruza as informações. E aí um dia, que pode durar anos, você é chamado para ser avaliado pra doação. Aí você vai passar por uma nova avaliação médica, e se você concordar e não tiver nenhum problema de saúde, você vai doar. Essa doação pode ser como uma pequena cirurgia, com anestesia geral, ou às vezes você doa medula óssea, como quem estivesse doando sangue pela veia. Então nem sempre as pessoas têm a impressão que é uma cirurgia enorme. Você interna pra ficar o jejum, pra poder no outro dia estar no centro cirúrgico. Mas você hoje pode doar pela veia. E hoje, inclusive, a gente chama doação mais, digamos, altruísta que existe, que é a do cordão umbilical. Então existem os bancos de sangue de cordão, que também podem ser fontes de células tronco hematopoéticas. Essa medula, ela é recuperada? Como é que ela... você perde essa parte dessa medula, depois ela volta? Como funciona isso? Para o doador, você perde... é como se você perdesse um pouco do seu sangue, você fica com um pouquinho de anemia, que em uma semana você recupera. Então assim, a perda pro doador é virtualmente nenhuma. O procedimento, ele é em dolor, ele é sob anestesia geral, quando é cirúrgico, e o risco, eu costumo dizer que é menor do que uma lipoaspiração. Então super simples, fácil. E uma coisa que eu queria aproveitar e reforçar, é que o Brasil, ele tem o terceiro maior número de doadores cadastrados. Nós temos quase 3 milhões. Mas nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. Então é muito pouco. E nós também temos, como meu professor da escola, eu tinha uma matéria no colégio, chamava OSPB, eu acho que nem existe mais. Ele diz assim, todo brasileiro tem um pouco de branco, um pouco de índio e um pouco de negro. Então a gente tem uma mistura genética muito grande, que torna ainda mais difícil para o brasileiro conseguir um doador. Diferente, por exemplo, da Alemanha, que tem um pouco mais de doadores que a gente, mas tem uma população bem menor e existe um certo grau de pureza genética, de compatibilidade. Então é importante que cada vez mais se aumente o número de doadores. E a Paraíba está de parabéns, que realmente está na mídia nacional, foi um dos estados que mais aumentaram o número de pessoas voluntárias para doar. Mas ainda é pouco, tem que se dobrar, triplicar, quadriplicar, porque o Brasil é... Até porque o cadastro é nível nacional, então o paraibano pode ajudar um paulista, né? Um Porto Alegre. Exatamente. E mais importante ainda, às vezes existem convênios e você pode doar uma medula até para uma pessoa em Israel. Então quando a gente não acha, no nosso banco nacional, existem os convênios de buscas internacionais. Então pode vir uma medula de fora, mas também podemos mandar uma medula para fora. Então a gente sempre brinca com paciente. Eu tenho um paciente que recebeu uma medula oriunda da França. E aí ele perguntava, eu vou falar francês? Não sei. Mas... Vai ajudar, com certeza. Com certeza, vai lhe estimular a aprender. E é muito bonito, assim, o processo é lindo, é... Uma vida não tem preço. Com certeza. É, e não custa nada. Realmente não custa nada. Agora, quando há na família, há mais chance de ter compatibilidade, um irmão doando para o outro ou não? Isso não ajuda? Não, ajuda bastante. Então a chance de você ser compatível é muito maior quando você é um irmão, de mesmo pai, mesma mãe. Então, um irmão tem 25% de chance de ser compatível com outro irmão. Não é baixa? É baixa, mas só para a gente ter uma ideia, uma pessoa do planeta tem um milhão, é um milhão para ser compatível. Então, por isso que o banco tem que ser grande, é um em um milhão. Na família, é 25%. Então, na verdade, antes da gente cadastrar os nossos pacientes num banco de medula, a gente primeiro pesquisa a família. E se não encontra na família, cadastra. Tá certo. E você, Laurinha, como é que está o papo aí no arroba TV Tambau? Alguma pergunta para a gente, Laura? Tem sim. Na verdade, Marcela, eu vou fazer uma pergunta para o doutor. Eu queria tirar uma dúvida, doutor. Quando se fala em compatibilidade, incompatibilidade, se fala diretamente do quê? Não combina o sangue? Não combina a medula? O que é que pode acontecer no caso da incompatibilidade? Tem como explicar isso para a gente? Tem, tem sim. Eu vou tentar falar de uma forma simples. Claro. Todo mundo entendeu. Mas, geneticamente falando, é o seguinte. Nós temos um sistema imunológico, tá? Nós temos uma célula imune chamada linfócito. E, toda vez que a gente é invadido por uma coisa estranha, esse linfócito tem a missão de matar, de erradicar essa coisa estranha. O que é que acontece? Nenhum ser humano é igual ao outro. Com exceção dos gêmeos, une e telinos. Todo mundo é um pouquinho diferente de todo mundo. Por exemplo, eu sou muito mais bonito que a maioria das pessoas, né? E, brincando, para fazer o comparativo, sou parecidíssimo com uma das minhas irmãs e bem diferente da outra. Entretanto, essa pequena diferença faz que, quando eu coloco a medula em alguém, a pessoa possa rejeitar, porque ela entende como um tecido estranho, ou o inverso. O transplante de medula é o único transplante que tem o inverso, o órgão rejeitar a pessoa. Porque na medula do doador vai a imunidade do doador. E o linfócito do doador pode chegar e dizer assim, eu estou em um ambiente alienígena. Esse intestino não é meu. Essa pele não é minha. E isso dá uma doença chamada doença do enxerto contra hospedeiro, que é uma das principais causas de falha do transplante. E, por isso, quanto mais compatível, melhor. Então, a gente testa algumas proteínas que estão diretamente relacionadas com esse fenômeno. E aí, eu costumo dizer, por mais compatível que uma pessoa seja, ela nunca é 100% compatível. E, por mais compatível que uma pessoa do mundo seja com você, ela nunca é tão compatível quanto um irmão que é compatível com você. Porque tem muitas outras proteínas que a gente não testa e que interferem nesse processo. Com exceção dos gêmeos, une vitelínicos. Então, uma coisa que eu só queria lembrar. O tipo de sangue ajuda, mas não é um impedimento. Os pacientes me perguntam muito, meu irmão é A, eu sou O. Tem problema? Não tem problema. A gente tem que fazer o teste do mesmo jeito. Agora, doutor, você estava falando do cordão umbilical, né? Que pode retirar de lá. Tem como também a criança, assim que nasce, guardar esse cordão umbilical? Como é que funciona isso? Tem, tem sim. Nós hoje temos bancos de sangue de cordão, tá? Eles podem ser públicos ou privados. Então, esse cordão, como funciona? Você faz uma triagem materna de saúde. A mãe abre mão do cordão para doação, tudo bem? Falando o cordão para doação. Certo. Na hora do parto, esse cordão é coletado, ele é congelado, são colhidos exames nesse sangue para ver se não tem uma infecção transmitida pelo sangue ou se aquela criança que nasceu não tem uma doença genética que impeça a doação. Seis meses depois, são repetidos esses mesmos exames para ver se não houve um vírus que estava em fase de incubação e, em sendo saudável, é liberado para a doação. Lembrando que se testa também a compatibilidade. Além de doação, ele pode ser usado também para essa pessoa se precisar, quando ficar mais velha? Pronto. E aí você pode também optar, isso mais no setor privado, em congelar para o filho. Certo? Então nós temos hoje vários serviços. Não é uma coisa barata, mas eu costumo dizer, é aquele tipo, é igual a seguro de carro. Eu pago para nunca usar. E olha que quem me conhece, eu usei esse ano tantas vezes que eu troquei meu carro que ele estava com o Rucobaca. Mas enfim, eu pago para não usar. Mas quando eu preciso, a economia que aquilo me deu não tem preço. Então toda família hoje que puder congelar o cordão do seu filho, congele, tem uma durabilidade de 8 a 10 anos. Existem algumas doenças da infância que são tratadas com transplante e que aquele cordão daquela época pode ser a melhor fonte porque é o chamado transplante de você para você mesmo, só que com a fonte limpa. É lindo. E a compatibilidade nesse caso é 100%? Para você, 100%. É importante. Então nós aqui na Paraíba temos empresas que vocês podem acessar, que na verdade vem equipe, coleta, congela e se paga uma taxa de manutenção que não é cara. Quando eu digo não é cara, quero dizer para o tipo de benefício que isso pode trazer. Com certeza. Quem quiser doar então, qual é a idade, o que precisa, para quem está em casa e quiser ajudar, quiser ir lá no Hemocentro, fazer o seu registro, tudo direitinho. Você sabe a idade? Precisa um, ser um super herói e uma pessoa de bom coração. Certo. Certo. Dois, tem entre 18 e 55 anos de idade. Três, procurar o Hemocentro mais próximo. E em qualquer lugar, você está viajando, tem, você pode se cadastrar lá. Qualquer estado então. Em estado, inclusive em campanhas. Então às vezes tem campanhas e a Paraíba recentemente tiveram campanhas e houve um aumento. Você está em Natal, está tendo uma campanha lá, você pode se cadastrar lá. Certo. E quarto, e que eu acho muito importante, todo ano você atualizar o seu cadastro. Porque a gente nunca sabe quando você vai ser chamado. E às vezes você se muda, troca o telefone, mudou até o nome porque casou. E o redome, ele não consegue ver isso. E aí a gente fica procurando incessantemente uma pessoa que está invisível no sistema. Então, quem quiser realmente doar, se atualizem. Existem entidades, a mais clássica são os Amigos da Medula Óssea, a Amel. O site lá, você clica, você bota lá no site Busca Amel. E vocês vão ver que eles mesmo, lá no próprio site, eles dão a oportunidade de você se atualizar. Bacana. Querido, muito obrigada pelas suas informações, por ajudar nossos telespectadores. Fica aí a dica do cordão umbilical, que realmente poucas pessoas conhecem. É muito importante, muito interessante, viu? Posso dar uma mensagem final? Por favor. Queria convidar que todos pensem, reflitam. Não custa nada, certo? É um ato altruísta. Salvar uma vida de uma pessoa que você nem sabe. Porque tudo isso é anônimo. Nem quem doa sabe para quem está doando. Nem quem recebe sabe de quem recebeu.